Meu primeiro dia dirigindo um táxi! Eu tô muito animada! Super, hyper, mega animada! Vamos começar! Lá vou eu! Joga, joga, joga de ladinho Joga, joga, joga de ladinho Agora para... Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! O cowboy precisa de ajuda! Espera, seu cowboy! Eu vou te ajudar! Desempaque, pelo amor de Deus, alazão! Estou vendo que você precisa de ajuda! Me conte o que aconteceu! O alazão tá empacado, não quer ir pra casa E eu não sei o que fazer O que foi, alazão? Por que que você não quer andar? Me conta! É isso mesmo? Eu te entendo! Quando bate aquela fominha, a gente não quer fazer nada! Mas fique tranquilo que eu tenho a coisa certa! Eu vou lá buscar e já volto, ok? Certeza que o alazão vai gostar! Olá, alazão! Olá, alazão! Voltei! E com a sua comidinha, isso mesmo! Vamos comer! Muito bem! Vi que você gostou! Cowboy! Prontinho, você pode ir! O alazão só estava com fome! Não é, amigão? Muito obrigado, tá aqui! Isso mesmo! Você me ajudou muito! De nada! Tchau! Como é bom ajudar as pessoas! Passa o protetor! Dança, balança, passa o protetor! Tá quente, tá calor! Tá quente, tá calor! Dança, balança, passa o protetor! Cuidado! Haha, tem que correr muito pra me alcançar! Passa aqui! Nada disso! Ai, meu Deus! Estou tão cansado! Eu tenho que continuar! O que é isso? O policial e apuros! Eu preciso ajudar! Preciso ir bem rápido! Ei, seu policial! Você precisa de ajuda! Preciso sim, mas eu preciso ir logo! Entra, entra, vem! Motorista, é aquele que nós temos que pegar! Acelera! Pode deixar comigo! Eu vou acelerar bastante! Yeeey! Para, Danice! Não para, não! Como assim? Nossa, não é o que vai acontecer! Para, Danice! Oh, oh! Me dei mal! Muito bem! Você está preso em nome da lei! Pensou que ia escapar, né? Venha comigo! Para, Beleza, Fia! Pode deixar! Estou preparado para ensinar uma dancinha para vocês! Pampa na pampa, joga de lado! Explode! Do outro, sacode! Essa dancinha vai parar no tiqui-pau! Joga de lado, explode! Do outro, sacode! Ai, minha nossa senhora! Os carros não param de passar! Como que eu vou atravessar desse jeito? Eu não atravesso nunca para minha consulta! Olha! A senhorinha! Ela precisa de ajuda! Ei, minha senhora! Não pode atravessar fora da faixa! Eu sei, menina! Mas eu estou atrasada para minha consulta! Não se preocupe! Eu vou levar a senhora! Vamos! Vamos lá para o meu carro! É tão difícil encontrar garotinhas assim ultimamente! Eu sei, eu sei! Joga, joga, joga de ladinho! Joga, joga, joga de ladinho! Agora para, tudo vai! Chegamos! Muito obrigado, taxista! Por nada! Eu adorei ajudar vocês hoje! Ah! Agora que eu vi, o hospital é aqui também! Muito obrigada, viu, minha taxista! Por nada, precisando, é só me chamar! Eu adoro ajudar as pessoas! Beijo, beijo! Tchau, tchau!